E aí galera, inscreva-se aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações E ó, por último, não esqueça de deixar seu like, tamo junto Tô usando o tênis do Caçador de Lendas, sabe? Aí tá sujo, já mesmo A Dani me obrigou, falou assim, ou você usa, ou eu mato Mas tô usando, não quer morrer? Venho da noite e te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Ah, só que não, ó Vai ser engraçado, gente Ó, aperte o centro Tô louco, Andri Primeiro você tem que ligar o segredo O segredo você não vai me contar? O segredo você vai contar no vídeo? É, não, é, todo mundo já sabe, ó É verdade Tá ligado? Tá Tá batendo o motor Deu o rabo Carreia pra onde? Tá, é, cai pra trás, cai pra trás Ah, vai cacera Não, não, encarcar pra dentro e trazer Deu Isso, vai Sim Não, é, encarca é isso Encarcou? Encarca Aê É, vamos ver Ai, meu Deus, tô com medo Eu acho que não entrou não Não, 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 não Eu acho que não entrou não